Eu desejo em tua boca O chamego do prazer Lá no fundo o coração já vacilou Entregando pra você Sem querer ir navegando Sem saber onde chegar Na magia vou sonhando Essa vontade de te ver Tenho tempo desse mundo Só pra ter você aqui Pra deixar tudo lá fora E só lembrar do nosso amor Pra deixar tudo lá fora Só lembrar do nosso amor Pra deixar tudo lá fora Só lembrar do nosso amor Meu desejo em tua boca Vou deixar Um gostinho de quero mais Cada vez vou ser mais louca a me querer Deixa o fogo te queimar Na ladeira foi você quem ficou O chamego do prazer Lá no fundo o coração já vacilou Entregando pra você Sem querer ir navegando Sem saber onde chegar Uma magia vou sonhando Essa vontade de te ver Tem o tempo desse mundo Só pra ter você aqui Pra deixar tudo lá fora e só lembrar do nosso amor Pra deixar tudo lá fora, iaiá Só lembrar do nosso amor Pra deixar tudo lá fora, iaiá Só lembrar do nosso amor Pra deixar tudo lá fora, iaiá Só lembrar do nosso amor Pra deixar tudo lá fora Só lembrar do nosso amor Pra deixar tudo lá fora